Boa noite galera, estamos aqui de novo. Tá meio ruim aqui, tá frio, mas vamos lá. Dá pra gente ver aqui alguma coisa, né? Tá meio... Será que dá pra ver, garotinho? Vamos lá. Continuar aqui, estamos em São Bernardo aqui. Vamos continuar o vídeo, garotinho, ali na casa do... É, na casa não, tem que ir ali, perto da clínica. Vamos lá, pessoal. É, pessoal, aqui é a segunda parte do vídeo. Aham, estamos aí, agora vamos direto. É, só um canal no farol aqui, né? Que não é bom passar, não. Mas aí depois a gente vai ter que ir... É, aqui é perto do hospital onde eu nasci, garotinho, antigo, príncipe Humberto. Agora tem um ali, o Itacolomi, ali, mas eu não... É, aqui é o papai, sabe o Itacolomi, sem o... Vamos passar, garotinho, vamos ver o carinha aqui, sem o... Deixa eu ver aqui, ó. E aí, garotinho, garotinho, foi mal, garotinho. E aí, garotinho. E aí, garotinho, foi mal, garotinho, encostei o braço aí. Foi mal, garotinho. Encostei o braço, sem querer aí, foi mal. Encostei o braço no cara, garotinho, não pode. Você é louco, não pode, você é louco. Não pode, não pode. Não pode. E aí, aqui é o quê? Ali tem escolas de enfermar. Escol setzt em enfermar, gente. E... E aí... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seis e quarenta garotinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.